Bandeira 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 Eu vim de lá, para o juqueiro e ajudante Quem balança no barbante, samba pra se equilibrar Eu vim de lá, flanelinha e alvoante Quem balança no barbante, samba pra se equilibrar Lá no morro, quem é criança tem o sangue vencedor Nasce livre pra ser o que sonhou Jamelão, delegado, cartola Pros gatos do povo de volta Verde, volta, meu amor Lá no morro, quem é criança tem o sangue vencedor Nasce livre pra ser o que sonhou Jamelão, delegado, cartola Pros gatos do povo de volta Verde, volta, meu amor Averde, volta, meu amor Sorte é sorte, macumba é macumba Minha mangueira Averde, volta, meu amor Averde, volta, meu amor Averde, volta, meu amor